Recentemente foi feita uma extensão na rede de água aqui no bairro Jardim Tropical, no município de Rolim de Moura, feita pela Águas de Rolim. A gente vai conversar com o Josias Pereira, que é supervisor da Águas de Rolim, que vai explicar um pouco mais sobre essa extensão que foi feita na rede. Josias, uma extensão que é uma cobrança da população e foi feita recentemente. É isso mesmo, a gente já tinha alguma solicitação há algum tempo atrás, né? Então a gente esteve lá, juntamente com a população, e executamos esse serviço aí, uma extensão de rede, chegando aí a 200 metros de extensão. Além dessa extensão, prefeito, foi feita mais em algum lugar essa extensão aqui no município? Como é que tem sido esse pedido à população para que a água chegue até a sua casa? A população de Rolim de Moura tem nos solicitado, né? Para que a gente possa estar aí ampliando as nossas redes de abastecimento, né? Estamos tendo bastante solicitação e a gente está fazendo esse trabalho aí, tanto essa de 170 metros, quanto em outros bairros também a gente tem procurado atender a solicitação dos clientes. Isso dá para ver que a população está procurando, enfim, deixar de lado os poços e ter uma água realmente de qualidade em casa? É, realmente, é isso aí que a gente espera da população, né? Porque, assim, hoje a gente tem água tratada e a gente precisa distribuir aonde toda a população vem estar 100% sendo abastecida pela águas de Rolim e tendo serviço prestado diariamente. Rede de esgoto, né? Que é um questionamento da população, quando que vai ser feita realmente em Rolim, né? Porque também é uma necessidade da cidade. É, para esse ano, 2022, rede de esgoto é prioridade da concessionária. É, a gente já começamos esse ano as nossas obras no bairro Centenário, aonde não tinha ali naquele bairro, a gente está colocando, é, fazendo a instalação de rede de esgoto. Depois do bairro Centenário, tem um outro lugar que vai ser feito, enfim, porque sempre essa é a pergunta da população, né? Onde vai ser feito? Quando que vai chegar no meu bairro? A gente priorizou por lá, por quê? É, já algumas ruas já tem e ficou alguns pedaços ali que não tem. Terminando esse, a gente vai pegar o cronograma de obra da engenharia e vamos passar para a Secretaria de Obra, para estar trabalhando junto, porque, assim, a gente vai fazer a obra de esgoto e logo após a Prefeitura também vai vir fazendo o asfalto e tudo mais. Então, assim, a gente vai aproveitar esse momento, onde não tem o asfalto já, para fazer a obra de esgoto.